Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Eu sou a Cristiane e nessa vídeo aula de hoje, na verdade é uma vídeo dica, vim trazer algumas dicas para você melhorar o seu bebê frutinha e também para acelerar o processo de produção para quem está fazendo vários, tá? O que eu estou trazendo para vocês hoje, olha, é um rosáceo que a gente pode colocar aqui na bochechinha deles e uma forma diferente de aplicar o giz pastel, tá legal? É uma forma bem interessante, principalmente porque ela colore mais rápido, tá? Ela pigmenta mais rápido, tá? A outra dica importante que eu vou deixar aqui para vocês é a colagem, tá? Sobre a colagem, pode colar o amigurumi todo, bebê frutinha, tá? Olha só, esse bebê frutinha aqui, como vocês vão ouvir na explicação que eu vou dar quando chegar nessa fase do vídeo, ele foi todo colado, ele foi todo colado, ele não é costurado, ele é todo colado aqui, chapéuzinho, bracinho, perninha, o vestido, ó, ele tá soltinho do corpo, ó, ele tá soltinho do corpo, ó, meu dedo aqui embaixo, mas ele foi colado, um pinguinho aqui, colado o botãozinho, deixa eu pegar aqui o menininho também, também foi colado, tá? Essa parte aqui não, mas essa daqui foi colada, as alcinhas foram coladas aqui, chupetinha, o bonezinho e os membros também, tá? Estão bem firmes, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, um mês e pouco depois que eu fiz isso daqui, porque eu colei e deixei isso aqui em teste, tá? Para ver como é que ele ia ficar, se dava para fazer ou não, antes de fazer essa gravação para vocês, tá legal? Então, vamos lá de vídeo dicas, espero que sirva para vocês e que vocês aproveitem, tá bom? Bom, pessoal, essa dica que eu vou passar para vocês agora é para a gente dar um coloridinho na face dos nossos bebês frutinhas, para ele ficar assim com aquelas bochechas de saúde rosadinhas, tá bom? Só uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, a gente vai fazer o rosadinho com um tom de vermelho, rosáceo, alguma coisa assim, né? No entanto, não pode ficar carregado, porque senão a cor vai começar a interferir com a cor da frutinha, tá bom? Eu cheguei até a pensar, por exemplo, limão, fazer as bochechinhas verdes, cheguei a pensar nisso, eu ainda não sei nem se eu vou continuar fazendo vermelhinho, tá? É uma ideia super legal, diferente, original, eu acho que vale a pena, tá? Mas, então, vamos lá, olha, como vocês sabem, eu uso giz pastel, se vocês não conhecem sobre o giz pastel alguma coisa, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que eu fiz, geralmente, eu nem pego ele dali, porque ele suja muito a mão mesmo, eu esfrego aqui e passo aqui, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica diferente, olha, vocês vão pegar, tem que pegar com alguma coisa, porque ele suja muito a mão, tá? Depois vocês não vão poder pegar no amigurumi, isso aqui para qualquer amigurumi também, tá bom? Olha só, eu vou aproximar a câmera para vocês verem melhor, você vai levemente com um estilete, uma faquinha, você vai fazer assim, ó, raspar de leve, por que de leve? Porque ele vai sair raspas mais fininhas, se você raspar com força, ele vai arrancar pedaços, nós não queremos pedaços, pedaços a gente já tem um grande aqui, ó, nós queremos fininho, olha só, e não faça muito, vá fazendo devagar, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. Aí você vai pegar o pincelzinho de maquiagem, esse pincelzinho que você já tem reservado para isso, tá? E aí deixa eu te falar, esse fofinho assim, ó, ele é legal para quando você vai direto no bloquinho e aí você passa na bochechinha. Quando você está vindo aqui, ele vai pegar muito e ele não vai fixar como a gente quer, então é melhor pegar um que tenha as cerdas mais firmes, tá? Então aqui, ó, assim e eu não vou fazer do lado, eu fiz assim, ó, presta atenção, fiz assim, né? Vou virar e desse lado de cá eu vou vir devagarzinho, ó, ele colore muito mais rápido, tá? Ó, tá? E tem que ser uma coisa bem levezinha mesmo. Agora eu pego o outro aqui para poder espalhar melhor. Novamente, tá? E agora, olha, eu fiz até demais aqui, ó. Deixa eu pegar o outro aqui, eu acho que esse aqui está mais claro esse pincel. Bom, agora ele está firme aí. Lembrando que giz pastel tem que ser seco e ele sai depois de lavado, tá? Com o tempo ele vai saindo, talvez não saia na primeira lavagem, mas vai sair nas demais, tá? Então, se você quiser uma coisa mais fixa mesmo e firme, mas também ele é antialérgico. Então, aí você vai ter que partir para a tinta de tecido, bem aguadinha, tá bom? Então, pessoal, essa dica que eu vou dar para vocês agora, é... me surgiu quando eu fiz esse... Eu primeiro bebê frutinha, né? A melancia é a laranja e eu falei que poderia colar, no entanto, eu mostrei lá no vídeo que eu estava costurando, né? Mas eu avisei que os meus eu iria usar colado, né? Uma pessoa perguntou para mim se não havia o perigo de soltar. Eu falei para ela que não, porque até eu colo as minhas etiquetas, eu não costuro. Eu já costurei bastante, mas é muita perda de tempo, dá para colar e ficar bem fixo ali, tá? Não sai tão fácil assim, não. Então, depois, fazendo um bebê frutinha aqui, eu fiz uma colagem errada nessa cabeça aqui. Ele era para ser um bebê melancia e eu fiz a colagem em verde. Aí, gente, eu fui tentar soltar. Olha só. Isso aqui já tem muito tempo, ó. Tentei soltar aqui, dá para ver que eu tentei soltar. Olha como é que ficou. Então, eu aproveitei que há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Comecei a mostrar para vocês os amigurumis aqui e tal. Alguém perguntou, falou para mim, que tinha muita dificuldade em costurar os membros se podia colar. E, na época, eu falei, era melhor costurar, né? Então, eu resolvi fazer um teste, né? Juntando isso daqui com a lembrança do que me falaram, me perguntaram, né? Eu resolvi fazer um teste e o bebê coco, que já passou aqui no canal, tá? Quem não viu, está aí no card. Eu fiz ele todo colado, tá? No dia de hoje, esse bebezinho aqui está com um mês de feito. E ele continua perfeito, gente. Olha só. Eu colei a cabeça, como eu vou mostrar para vocês na videoaula. Olha só. Mostrando aqui para vocês, ó, de bem de pertinho, tá? Ó. Ele foi colado. A cabeça. Os bracinhos. Ele foi totalmente colado, tá? Ó. Olha só. O bracinho. As perninhas. Olha só. Eu colei ele todo. Aqui, a alça, eu costurei, como mostrei na videoaula para vocês. Mas, essa parte da frente aqui, eu colei juntamente com o botão. Vocês podem ver que o botão, olha, ele não tem... Ai, gente, está muito clarinho, né? Vou chegar bem de perto, assim, ó. Vocês podem ver que ele não tem linha no botão. Tá vendo? Eu colei com aquela minha pistola de cola quente, né? grossa. E o que eu recomendo para vocês é o seguinte. Se vocês não têm muita firmeza na mão, muita prática em usar cola quente, opte por usar aquela cola quente, aquela pistola de cola quente menor que tem no mercado, tá? Eu só não fiz com uma menor porque eu não tenho. E na hora que me surgiu a ideia de gravar isso aqui para vocês, fazer esse teste, aguardar esse tempo todo para mostrar para vocês, eu não estava podendo sair, né? Eu quero dizer, eu estava podendo sair, mas as lojas estavam fechadas por causa da quarentena. Então, eu fiz com a que eu tinha. Ela é feia, velha, de tanto que eu uso, mas é boa. E a pistola de cola quente, ela tem que esquentar bem mesmo, viu, gente, para fazer efeito. Olha só. Ah, colei também o chapéuzinho, tá bom? Ele foi totalmente colado, tá? Então, na hora de colar o chapéuzinho, tem que colar um pouquinho mais para dentro, que é para essa abinha aqui, ó, que você deixa aqui, ó. Desculpe, eu nem percebi que não estava no foco, ó. Tá vendo? Para essa abinha vir e cobrir assim, porque senão a cola pode aparecer aqui. E tem que ser feito assim, de pouquinho em pouquinho a cola, tá bom? Mas, com certeza, é muito mais rápido, tá? Olha só esse aqui também. Foi todinha colada, viu, gente? Aqui também, ó. Aqui foi colado e o botãozinho também, ó. Não tem linha aqui em cima, tá? É muito mais rápido, prático, mas também vou dizer para vocês o seguinte. Eu estou mostrando aqui, sou um adulto e estou puxando e digo para vocês que eu estou puxando com força, acreditem. Senão, eu não estaria fazendo isso aqui. Isso aqui foi um vídeo de teste que eu fiz, tá? E agora que eu vi que dá certo, que deu certo, estou finalizando ele, ó. Estou puxando com força. Então, eu gostaria de saber, quando as pessoas falam assim, ah, a criança vai puxar, que criança tem mais força do que um adulto? E olha que eu tenho unhas, minhas unhas são fortes e estou puxando mesmo, gente. Olha, vocês podem ver aqui, ó. O negócio se movimentando, tá? Então, ele não está saindo, tá? Eu sei que se eu continuar puxando, forçando, eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, um outro limão grande, para eu já tenha limão. Eu tive que fazer outra cabeça, realmente. Vou acabar de colar isso aqui direitinho aqui, para poder aproveitar e não estragar, tá? Mas vocês podem confiar que funciona. É... Eu continuo costurando as minhas, tá? Mas eu acho que é válido, sim, colar. Principalmente, se você vai fazer, como muitas pessoas estão fazendo, para lembrancinha de festa infantil. Você imagina você fazer lá, no mínimo, umas 50 e ficar costurando todas elas. Você não vai terminar tão cedo. Isso daqui acelere muito o processo e, como eu disse para vocês, vocês podem confiar que ele não se solta, viu, gente? Não se solta mesmo, tá? Eu não estou sendo nada delicada aqui, olha. Estou puxando mesmo, mas é importante saber. Coloque a sua pistola para esquentar. Garanta que tem um bom pedaço de refil ali, que você vai usar, porque quando você enfiar outro, ele já entra frio. E você deixa ali, aquecendo no mínimo uns 15 minutos. É isso que eu faço. Mesmo que a cola já esteja saindo, eu deixo ali. Desprezo a primeira e continuo fazendo a segunda, tá bom? Pessoal, essa técnica de colagem que eu vou experimentar agora e vou mostrar para vocês, vou testar aqui com o bebê frutinha de... o coquinho, tá bom? Olha, eu coloquei, fiz a posição das pernas diferente, uma vez... o que é diferente? Organizei as coisas aqui de forma diferente, uma vez que eu vou colar, tá? Eu fiz o bebezinho, ó, e eu prendi as perninhas assim, com o alfinete, como eu estou mostrando para vocês, para ver se ele vai ficar em pézinho. Está tudo certinho aqui, tá bom? Então, agora eu vou usar a minha pistola de cola quente, velha de guerra, horrível, mas é ótima. E deixa eu falar para vocês, ela está ligada daqui a cerca de uns 15 minutos. Tem que deixar ela ligar bem, esquentar bem, tá bom? Eu vou tirar essa primeira cola aqui, que vem aqui, ó, eu aperto aqui, ó, porque ela é suja. Vou colocar aqui do lado, eu passo ela ali numa mesa de vidro que eu tenho, que depois aí fica fácil de soltar. E agora a cola que está aqui, ela está limpinha. Como a minha pistola é velha, então ela já tem essa cola queimada aqui, que deixa essa ponta preta. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de limpar, assim, a pistola para ela não sujar a peça, tá? Não sujar alguma parte que vá ficar aparente, tá? Então, vamos lá, olha. Primeiro, essa... Esse pezinho aqui. Pezinho e perninha, tudo juntinho, né? Acho que eu vou deixar um... Ó. E aí, eu vou abrir aqui, vou colar por partes aqui, ó. Vou abrir aqui e vou passar cola aqui, ó. E aí, eu vou colar e segurar. Agora, eu vou fazer isso do lado de cá, onde tem o alfinete, ó. Agora, eu vou segurar aqui um pouquinho. Coloca aqui, a gente tem isso de bom, né? Ela é rapidinha. tá? Ó. Essa perninha já tá. Fazer o mesmo do lado de cá. Manter esse aqui e vou tirar esses dois aqui. E segurar também, aqui um pouquinho. Vamos soltar esse. Lembrando, tomar cuidado para não se queimar, tá? A cola precisa estar extremamente quente e é perigoso. Afastar crianças, netinhos e tudo mais aqui de perto. Por mais que a gente tome cuidado, eles estão sempre dando um jeitinho de mexer nas coisas. Os pets também. Ó. Deixa eu tirar esse e esse. Então, tá aí, gente. Agora, aqui eu já tenho os pezinhos colados, tá? Então, agora, eu vou fazer o mesmo com o bracinho. Como eu vou também colar a cabeça, eu prefiro fazer o bracinho primeiro nessa situação, olha. Vou colocar aqui. E o bracinho, eu vou colar, gente, só essa parte aqui, ó. Daqui pra cá. Porque aí, ele... É a parte que eu costuro, né? Porque ele vai ficar com o bracinho aberto, assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu vou colocar um fit aqui também. Eu vou colocar aí três logo. Ó. Toma aqui. E vou mudar esse mais pra baixo. Aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou passar cola nessa região aqui. Deixa eu colocar o outro. Ele tá preso, tá? Ele fica assim com o bracinho assim, né? Mas ele não vai ficar assim. Ele vai soltar, porque eu vou prender só até aqui. Vou colocar o outro aqui na mesma altura. Então, temos aqui, gente. Olha, os dois aqui, ó. Mesma direção, tá? Então, vamos colar aqui. Tirar esse aqui. Para passar cola apenas aqui. Aqui é pouquinho cola rapidinho. O outro lado a mesma coisa. Pronto, gente. Prontinho. Vou tirar os bracinhos aqui também. Tirar os alfinetes aqui. Ó. Eu agora não vou tentar abrir o bracinho dele, porque está fixo, mas a cola ainda está quente, né? Aqui, tá? Então, agora, cabecinha aqui. Vou colocar um pouco mais de enchimento. Vou colocar essa cola pra lá, para eu também não me queimar. Um pouco mais de enchimento, que é pra essa parte aqui, ó, ficar mais reforçada. Tá? Porque também, quando eu vou fechando a cabeça, eu vou colocando mais... Olha, aqui tem o fio que eu deixei pra costura. Deixa eu cortar agora ele aqui. Pra gente fazer esse teste. Ó. Vou colocar aqui. E... Sabe como é que eu vou prender isso aqui? Com aquela... Aquela técnica da... Pra gente achar um posicionamento. Olha, olhando de frente aqui pra mim, ele está bom. Eu vou colocar aqui a agulha. Você não viu esse vídeo? Eu tô deixando aí no card pra você, tá bom? Eu já mostro pra você, peraí. Ó. Tá? Isso aqui eu acho que vai me ajudar bastante aqui, eu acho. Vamos ver. Como eu te falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô tentando assim. É uma experiência, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que eu vou colar isso aqui. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, gente, porque... É fogo aqui, viu? É bem um cantinho bem pequeno aqui que a gente tem pra poder fazer essa colagem. Não sei se o que eu passei de cola aqui, ó. Bem pouquinho nesse canto aqui, ó. Tá? Deixa eu apertar logo aqui, que vocês sabem que isso aqui é rápido. Fica frio logo. Nem que essa parte aqui tenha que fazer por etapas, esperar esfriar bem. Vou ver aqui como é que vai acontecer isso. Agora eu já posso tirar isso aqui, que agora já tá atrapalhando, porque não deixa eu ver aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Gente, desculpe ter tirado do foco. Eu sei que eu saí do foco, mas eu tive que encostar o corpinho em mim. Eu não tinha como apoiar aqui. É muito difícil a gente trabalhar com as coisas longe do corpo. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que o primeiro que eu colei tá ótimo. Sou bastante otimista. Olha só, gente. Ó. Aqui, aqui, ó. Tem um pouquinho de nada aqui, ó. De cola aparente. Depois eu vou tentar tirar. Tá? Às vezes a gente fica mexendo e fica pior ainda, né? Olha só. Como ficou aqui, ó. O bracinho já dá pra abrir, ó. Tá? Não dá pra ver nada. Só esse pinguinho aqui, que foi quando eu coloquei assim que eu puxei o fio. Tá? Depois eu vou tentar tirar. E agora, eu vou prender também as alcinhas aqui. A ideia aqui é colar. Ó. Vai ficar uma aqui e a outra lá no outro bracinho. Colocar um pinguinho aqui. Isso aqui não precisa de manta, né? Ó. Coloquei na aba ali e um pouquinho aqui. Mesma coisa aqui nessa, ó. Só um pouquinho, viu, gente? Não é uma coisa grande que tem que colar aqui, né? E tem que ser... E teremos que ser rápidas. Aqui e aqui, ó. Ah, pronto. Cuidado aqui pra não ficar atravessado. Vou puxar ele mais pra cá, assim. Fica bem bonitinho. É, ficou bonitinho. Então, já que a gente tá nesse de colar, vamos colar também o chapéuzinho, tá bom? Esse aqui é o menininho. Eu deixei esse fio longo, enorme. Vamos acabar com isso. Então, agora, esse daqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Gente, ficou muito bonitinho. E vou passar cola aqui em volta da mesma forma que eu fiz. E depois colar a chupetinha. Totalmente colado, viu, gente? Acho que as partes mais difíceis de colar eram essas aí, né? Então, tá. Então, pessoal, vocês viram como é fácil. Essa dica aqui de acelerar o processo com as costuras é muito legal. É bastante válida. Se não for um bebê, uma criança, né? Que fique puxando, puxando. Vocês viram que eu fiz o teste aqui nesse daqui. Puxei com bastante força. Não saiu, né? Mas vamos lá, que de repente a criança tem uma força escumoral. E aí, então, não vai dar certo, tá? Mas eu acho que é válido, sim, principalmente para a maioria das frutinhas. Eu mesma parei de costurar as minhas. Estou colando e não tive problema nenhum, tá? Já tive várias clientes que levaram coladas. E eu falei, se tiver algum problema, me avisa. E antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com todas que levaram bebê frutinha colada. Perguntei como é que tá em mãos de crianças. E estão perfeitos, tá? A pessoa falou que não tá tendo problema nenhum. Então, eu espero que seja de muita ajuda para vocês. E também fazer uns coloridinhos. Mesmo que eles não sejam tipo melancia, goiaba, que vai ficar mais rosadinho. Dá para fazer. Depois eu vou fazer em todos os meus que estão por aqui. E vou mostrar para vocês numa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa vídeo dica de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.